gente olha essa churrasqueira que eu comprei eu tô fazendo churrasco nela e eu resolvi gravar um vídeo pra mostrar pra vocês que foi eu que fiz eu mulher em que meu marido tá lá dormindo eu temperei toda a carninha e pus aqui ó é sensacional essa churrasqueira gente vocês não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum ela tem ela tem pra 16 acho que é 16 espetinho que coloca aqui ela é muito boa aonde eu vou fazer festa vou pescar eu levo ela é muito boa gente olha eu que sou mulher fazendo churrasco vê só que coisa mais linda ó o espetinho assim ó é fácil você tira ele você aperta o negocinho aqui você tira o espetinho olha só gente que coisa mais linda o espetinho não tá pronto ainda tá quase quase pronto aí ela vai rodar vai rodando aí a hora que chegar o buraquinho de novo do espetinho você enfia lá de novo certo você vai enfiando lá se enfia no mesmo lugarzinho da onde você tirou a hora que ele der a volta ele vai dar a volta você espera o buraquinho ó o buraquinho e enfia lá de novo o espetinho ó pronto enfiei de novo maravilhoso comprei do seu josé antônio de são jose do rio preto chegou certinho no correio maravilhosa gente olha que coisa mais linda eu acho que vocês não devem perder essa oportunidade não de fazer um churrasquinho em casa tô fazendo em cima da mesa não tem uma fumaça gente dá pra vocês fazer qualquer lugar dentro de casa não tem fumaça muito pouco carvão que usa é maravilhosa aí resolvi fazer esse vídeo pra vocês principalmente se vocês são mulher é muito fácil tá bom espero que vocês aproveitem vocês comprem essa churrasqueira viu não perde não